Vamos lá, então de volta pertinho aqui do nosso objetivo E vamos ver que missão é essa agora Estamos detonando a gangue do Hammerhead Por enquanto, né? Ainda tem muita missão para fazer nos distritos, mas Eu já estou começando a dar prioridade para as missões principais Para ver se está valendo a pena mesmo ou não Vamos esperar o loading, que está demorando pra caramba Como vocês já estão cansados de me ouvir, a única coisa que eu tenho reclamação do jogo É com o loading Olha só, velho, que louco essa armadura Traje, né? Vamos lá Vamos jogar uma bomba ali? Como é que é? Está vindo alguma coisa do fundo aí da terra Uma cápsula Ah, era aquela arma que o cara estava construindo, né? Olha, sempre as armas da Sable Caramba, eu tomei um tirambaço Como é que a Sable fez essas coisas de cavar? Ai, eu preciso inventar um nome melhor para isso Rapaz, aqui é uma aranha fantasma Você não dá conta não Não falei? É, eu mato uns e aparece outros Poxa, quando um cara desse vai me dar um soco eu vou cair no chão Ah, velho, ah não Eu estava jogando a T eletrificada aqui há um ano O bicho não acertou ninguém Eu ouvi dizer que é melhor ter esse em casa Aí, vocês só atacam assim, né? Vocês são uns covardes mesmo Ah, velho, coa é, coa é Ui, velho, está sendo metralhado Ixi, morri, eu nem vi, velho, que o meu life estava... Cara, eu morri e ainda fui para debaixo da terra Dessa vez os caras mataram mesmo Já economizaram no velório Tá, agora eu vou fazer a parada de... Eu ouvi dizer que é melhor ter esse em casa Não, bicho, era até eletrificada Sério, não atira mais não? Ele não pode pegar mais nenhum dos nossos Caramba, tem um cara ali em cima enchendo o saco Ah, não, não, cara não, essa porcaria aqui Vamos, todo mundo com choque Cadê, velho? O que está me atirando agora? É você? Ah, não, é outro negócio desse aqui Ué, por que que eu não consigo pegar? Olha lá, ah, bom Tem que ficar longe, né? Ah, era aquilo ali que estava me matando E eu procurando os caras Cadê os caras que estão atirando em mim? Toma, atira agora que eu quero ver Pra que toda essa violência, gente? Tenho que acabar com o pessoal do Hammerhead E desarmar essas bombas O Hammerhead faz testa casual Essas roupas para mim é verdade Esse grandão aqui tem que atordoar primeiro Tem mais uns Caraca É ali Mais bombas É melhor me apressar Vocês não cansam de perder nunca? Só estou falando, né? Como acabou, hein? Isso Tem que tocar no chão Não tem muito cara assim, tem que pular Essa é a segunda O público fica aflito E é isso aí, galera É um hat-trick O público vai à loucura Aí, entra aqui em cima Beleza Os dons estão seguros agora É melhor eu entrar para confirmar Por via das dúvidas Cadê? É ali? Então vamos Estou pegando fogo, mano Você é doido, né? E prontos para acharem outros com delígio Cara, vocês precisam melhorar esse esquema de seguro Assim fica difícil ficar stealth, né? Todo mundo vai ver essa caveira azul pegando fogo Claro Por causa dos tanques que cavam Óbvio A tanque seguiu um tanque ali, é? Droga Isso não foi bom Eu nunca vi Yuri Ele fugiu Com os dons Quê? É sério isso? A tecnologia da CBQ Ela tinha um arsenal maior do que eu pensava Você disse que ia cuidar disso Você disse para não me preocupar Eu sei, é Eu pisei na bola Desculpa Chega de folga De ficar fazendo nada Eu vou cuidar disso agora Te ligo quando eu tiver um plano Droga Mandou bem, Spider Muito bem É, mais uma concluída aí 1500 só de respeito há pouco O dedo atrás de pronto Ah, Screeble Bota fé que essa mulher vai encher o saco de novo Eu já faço desafio de vida ou morte O tempo todo Galera, na mão Será que... Caramba, já vai ter mais isso aqui pra fazer Bom, ainda tem os... As fachadas do Hammerhead pra fazer Os crimes nos distritos E agora a Screeble enche no saco, né? Bom galera, tranquilo No próximo vídeo a gente volta com mais aí Até lá Valeu!